Com certeza, para na banco. Agora a semana é decisiva, Liga dos Campeões e o Show de Bola vai apresentar uma série contando a história dos brasileiros que estão em campo no duelo entre Real Madrid e o Liverpool. Começamos com ele, Marcelo. Uma palavra, eu acho que é difícil designar só uma palavra no Marcelo, mas poderia dizer, para ser um pouco do futebol, alegria. Em uma palavra, felicidade pura. Para mim, feliz. A melhor palavra, alegria. Quando vai para o Marcelo, vejo alegria na cara dele. Uma só, alegria. Alegria total. Ele é o melhor lateral esquerdo do mundo. É também um vitorioso. Em 10 anos de Real Madrid, ele conquistou 3 Liga dos Campeões, 3 Mundiais de Clubes, 4 Taças do Campeonato Espanhol e ainda 2 Copas do Rei. 10 anos. Nem parece que passou tanto tempo. Carioca da Gema. Teve que andar alguns quilômetros para ir atrás do sonho de se tornar jogador profissional. Foi em Xerém, bairro de Duque de Caxias, que Marcelo passou alguns anos da vida, na base do Fluminense. E de lá, direto para Madrid. A chegada foi discreta, até porque o Real Madrid vivia a era dos galácticos. E a lateral esquerda já tinha um dono. Roberto Carlos ficou 11 anos no Real. Marca que em breve deve ser igualada. E quem sabe ultrapassada por Marcelo. O melhor lateral esquerdo do mundo. O mais sangue bom dos laterais esquerdos. Esse escudo é forte demais! É, e amanhã tem mais aqui no Show de Bola. A gente vai falar bastante aí durante a semana dessa grande final, junto com a promoção nossa. Claro, tem. Eu vou trazer uma reportagem especial do Kleber e do Lúcio Gonzalez também. Ah, que bacana. Se prepara, Kleber. Toda a história deles, como que eles conquistaram o Lugar ao Sol. Entendi. Não é visa? Amanhã, talvez. Não vejo, tá bom? Não é por causa dos caras, não. É por causa de você mesmo. Por causa de você. É por causa de você.